Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Mega e na live de hoje eu vou jogar o... Star Wars Jedi Fall Order, isso aí. De repente eu consigo zerar esse jogo ainda essa semana, né? Parece ser um jogo bem grandinho, mas também parece ser um jogo bem interessante. Eu vou aproveitar pra poder ir mexendo nas partes de configurações. Vamos ver aqui em áudios e tudo mais o que a gente pode aumentar, diminuir. Que é pra poder deixar uma gameplay bem bacana, sem ficar estourando os tímpanos da galera que estiver assistindo. E também de forma que não fique muito baixa, ao ponto de quem estiver assistindo não conseguir ouvir o que se passa dentro do jogo, tá ligado? Então... Deixa eu só começar aqui também a abrir meu chat, né? Sério, Pedro? Tamo junto então, cara. Vamos ficar então até o fim juntos. E aí, Lotus? Tá sumido, cara. Como é que você tá, meu mano? Tudo tranquilo contigo? Ah, a notificação me tirou da parada. Tô ligado. Olha o Caio aí. Caio chegou também aí. Eu quero mexer na parte dos áudios aqui primeiro. Antes de qualquer coisa. Pra poder o volume não ficar muito estourado pra vocês aí. De forma que vocês acabem nem ouvindo minha voz. Igual já aconteceu em outros jogos. É vivendo e aprendendo, né? Pegando experiência, né? Vou jogar aqui em 70%. E aí, todos os outros vão ficar em 70% também. Saída de som. E olha lá. Beleza, sem problemas, Pedro. E você, Lotus? Como é que você tá, cara? Vi tua mensagem aí. Fones de ouvido. Fones de ouvido. Eu tô com fone de ouvido, né? Saída tem que ser pra fone de ouvido pra ficar legal, né? Intervalo dinâmico. Eu não sei o que que é. Então, não vou meter a mão pra não fazer cagada. Extras. Compartilhamento de dados. Gráficos. Bom, tá tudo no máximo. Tá vendo? Jogabilidade. Não vou mexer também. A gente descobre os comandos no decorrer do jogo. Porque, afinal de contas, tutorial serve pra essas coisas. Também tô bem, meu mano. Graças a Deus, cara. E aí, me conta aí, na cidade de vocês, como é que tá? Tá muito quente ou muito frio, cara? Porque aqui tá um calor que tá desumano. Tá surreal, cara. Vocês não têm ideia. Tá muito abafado o tempo hoje aqui, mano. Se vocês tivessem ideia de como é que eu tô. Se eu pudesse, eu jogava hoje dentro de uma piscina, cara. De tão quente que tá aqui, mano. Pode falar, Caio. Tô contigo. Pode falar um breve resumo do jogo, se você quiser, mano. Tamo junto. Pode falar sim. Tamo aqui pra isso. Pra poder interagir, cara. Vamos ver a dificuldade. Vamos ver a dificuldade. Iniciar a nova jornada. Temos o modo história. Que, pelo visto, deve ser fácil pra caramba, né? Temos o Cavaleiro Jedi. Que deve ser tipo um modo normal. Temos o Mestre Jedi. Que deve ser um jogo, tipo, bem pesado, né? Bem difícil. E nós temos o Grand Mestre Jedi, que deve ser aquele tipo de jogo que ninguém zera, sabe? Pô, Mestre Jedi, cara? Pô, tu quer me ferrar. Beleza, vamos lá. Caio não tem piedade, não, mano. Fica imaginando o Caio sendo o César de Roma. O pessoal gritando, piedade, piedade, piedade. O Caio, ó, mata. Ué, mas por que que sua mãe não atendeu? É aquela parada do computador ainda, ô Pedro, que você tá tentando resolver, mano? Cara, agora eu vou depender de vocês. O som tá muito alto pra vocês. Precisa baixar alguma coisa. Porque o meu, do fone de ouvido, eu vou ajustando no volume do próprio fone. Mas o da transmissão, só vocês mesmos vão poder me dizer. Aí, Pedro, se eu morrer um milhão de vezes no jogo, não se incomode, tá, mano? O Caio escolheu a dificuldade Mestre Jedi, tá ligado? O jogo conta a história de um Jedi que tá escondido da primeira ordem de que... Eu não quero atrapalhar o seu vítima. Da primeira ordem que ele foge. E tenta reerguer a ordem Jedi. Da hora. Isso pode ser bom pra gente. Ele tá aqui, chefe. Um erro foi detectado na linha 10A. Os engates tramparam. O maneiro tá em português BR, da hora. Preciso que dois operários subam e prendam os cabos. Não é um procedimento fácil. A Guiunda vai dobrar o pagamento deste turno. Vamos lá, Cal. Uma grana extra não faz mal a ninguém, né? Tá, então... Então, o personagem que eu jogo, Ele é um Jedi que fugiu de uma ordem Jedi tipo do mal, é isso? E aí ele precisa reerguer a ordem Jedi. Eu já gostei do jogo. Só de ter que lutar contra o mal já é minha praia. Desculpa, Cal. Não esquenta. O nome do meu personagem é Cal. Aqui em cima. Dá pra acreditar. Uma nave separatista. Não vejo uma Lucre Hulk há anos. E aí, Lotus. Já conhece esse jogo, Lotus? Vai dar uma grana desmanchar ela. Caraca, mano. Nada. Vamos. O nosso personagem trabalha pro desmanche de naves, cara. Ele é praticamente o último Jedi, porque a ordem Jedi foi destruída e ele vai reerguer. Ah, cara, isso pra mim vai ser fácil de fazer. Eu já joguei Assassin's Creed 2 e no Assassin's Creed 2 é mais ou menos isso que eu tenho que fazer também. A ordem dos assassinos tinha sido toda destruída, né? E o grande líder na época também já tinha morrido, que era o... O Altair. E aí, e aí agora jogando com o Ezio, a gente tinha que reerguer a ordem dos assassinos, tá ligado? Então, é mais ou menos isso, só que Jedi. Um é tipo passadão e o outro é cucurão. É, eu tô bem. Mas a escada já era. Tô vendo. Você vai ter que achar outro caminho. Tá, tudo bem. Eu vou improvisar. Te vejo lá, parceiro. Ó, curti essa parada aqui, hein. Sai dessa barca agora mesmo. Você não é um lixo autorizado. Lixo, mas não lixo autorizado. Pega aquela corda ali pelo visto. Ah, não. Eu pulei antes do tempo. Eu não sabia que ele ia agarrar na corda de automático. Achei que eu tivesse que apertar algum botão pra segurar. No que eu segurei... No que eu apertei de novo, ele soltou. Ó, deixa eu pegar ele. Aqui, ó. É, ele trabalha na comunidade interplanetária, cara. É uma comunidade onde a galera faz desmanches de naves espaciais, tá legal. Só tô passando. Bom, só de ele entrar como oficial já é algo bom, né? Ah, aniversário é amanhã, né? Não, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando, vai ficar velhinho. Ah, tem que pular e apertar o troço pra escalar. É bem aqui, ó. Beleza. Eu não tinha entendido. Ah, tem que segurar. Não, 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 não precisa segurar. Basta pular, clicar no botão, ele vai segurar e aí o resto vai conversar. Ah, daqui, caminho, caminho. É que eu não vejo o caminho. Não, não é no tubo. Também não é pra trás. Também não é para baixo. Watch. E aí, Pudim, beleza, cara? É, está o O, mano. Está o O e eu cheguei numa parte aqui que eu tô tendo que raciocinar porque eu não entendi ainda pra onde que eu tenho que ir. Ah. Aqui é parkour. Sobe. Bora, Carl. Deu mole, Carl. Bom te ver. Deu mole nada, mano. Vê se não morre por aí. A ideia é essa. Estou tentando. Ah, ele também está na mesma parada que eu. A ideia dele também é não morrer. Me conta aí, Pudim, como é que estão as coisas contigo, mano? Eu tô bem, só que aqui onde eu moro hoje tá muito calor, cara. Tu não tem ideia. Estou passando por um sofrimento sofrido, cara. De quente. E obrigado aí por falar do bagulho vermelho na parede, Caio. Estou passando, pessoal. Não precisam sair pra dar oi dessa vez. Eu já conheci esse jogo, Pudim. Não, pois é. Nem eu, cara. Ih, zoado eu aí. Valeu, mano. Caraca, essa parte aqui de descer é difícil. Mega, já volto. Meus pais me chamaram pra poder limpar as coisas. Beleza, Caio, sem problema. Pode isolar, mano. Aí eu meti o ventiladorzão aqui do meu lado, aqui no máximo. Ai, caraca, maluco. Eu não pulei antes. Já lá. Ah. Ó, pra pular aqui, você tem que dar uma segurada no ar, porque quando você dá uma segurada no ar, ele toma impulso. Bom, pelo menos foi assim comigo, porque na primeira vez eu só apertei o ar e ele não conseguiu pegar o impulso o suficiente pra chegar lá do outro lado. Bom, aqui não tem parada vermelho pra poder pular. Bom, aqui não tem parada vermelha pra poder pular. Por exemplo, um parada veina o espaço aqui do Ninho no ar. Opa, pra cá pra baixo tem mais tela. Será que é pra descer mesmo? Parece que sim. Segura! Segura! Agora, Jedi. Ah, é legal. Acho que eu estou chegando no lugar. Ah, o jogo é legal. Olha a nave sendo desmontada. Muito lindo. Queria entender qual é a do K. O K.O. está escalando tudo, se pendurando por tudo, mas o K.O. não conseguiu pular onde uma escada quebrou. Ainda bem que eu tentei a corda. O K.O. está escalando. O K.O. está escalando o K.O. está escalando o K.O. está escalando o K.O. está escalando. Bem, vamos terminar antes que comecem a cortar essa asa. Certo. 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 Cuidado. Mais rápido que ela possa. Onde está esse acionador manual? Será que está para cá, para baixo? Não, não está para cá, para baixo. Aquela parada ali eu sei que eu tenho que pular e me pendurar ali. Show, já me pendurei. Ah, aqui é onde está o tal do acionador. Vou lá para o próximo ali. Opa. Vou deixar o outro acionador manual. Acho que enfim eu cheguei no lugar que eu tinha que chegar. Cara, que jogo da hora, estou curtindo. Isso dá um mês de pagamento. Tipo, essa pinha está aqui faz uns quatro anos, né? Cinco. Quem quer que pilotou essa coisa morreu lutando. Esses Jedi, que tragédia. Eu sempre disse que nem todos eram traidores. É, talvez. Acho que é nosso dia de sorte. Nossa, que lindo. A gente desmancha essas naves de guerra só para eles virarem e construírem outras novas. Mas que mancada. Todos colocando a vida em jogo pelos chefes. E olha que o pagamento era bem melhor durante a república. Aí, toma cuidado com o que fala. Escuta. Uma descoberta dessas pode ser a sua passagem para fora dessa rocha. E quem disse que quero sair daqui? Qual é, Carl? Você é bem jovem. Você não quer acabar que nem eu. Algum dia, você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino. É manhã. Se você diz, anda, vai, vamos descer. Ah, você não tá nem aí pra... O que faz? O que faz? O que é o Suíço? Nossa, eu ia cair muito feio lá no fundo do baú. Eu não consigo subir. Prop. Aguenta aí. Eu vou cair. Não, não solta. Bora, vamos agitar ele. Eu não consigo segurar. Prop. Não. Usou a força. Vou tirar a gente daqui. Se segura. Cuidado, Carl. Cuidado. Essa coisa mal consegue voar. Pera aí. O que foi aquilo lá? Quem não foi você? Controle vivo do tempo todo. Só esquece o que você viu, tá? Tem que conviar em mim. Não, mas eu vi. Eu vi as histórias. Eu vi bem. Tem recompensas por pessoas que nem você. Eu sei. Tá, tudo bem. A gente tem que ter cuidado. É. Tá. O Croft é um cara que não consegue guardar a língua dentro da boca, né? Não. Tu vê que tá o tempo todo pedindo segredo, pedindo segredo. Tá o Croft falando, o Croft falando, o Croft não para de falar. E aí, como é que você tá? Bem. E você? É. Calma. Trabalhamos juntos tem um tempinho. Eu nunca tive que fazer nada parecido com aquilo. A gente já passou por cada uma juntos. Tô falando que ele não consegue ficar com a língua guardada dentro da boca. E aí, Fox. Beleza, cara? Como é que você tá, mano? Eu sei muito. Já riscou por mim. Conhece esse jogo? Star Wars Jedi Fallen Order. Não foi nada. Relaxa. Não se preocupa comigo. Cara, eu tô jogando há uns 25 minutos, mais ou menos. Eu tô achando ele bem maneiro, cara. Não é seguro. Tá tudo tranquilo comigo. E com você? Tá tudo beleza? Talvez devesse, tipo, desaparecer. Eu só preciso voltar pra casa. Não conhece, não? Eu também não conhecia, não, cara. Tô gostando. Quem me deu a ideia de jogar esse jogo daqui foi o Caio. Não vai me ver por um tempo, prof. Tá. Tá ok. Ok, Carl. Esse personagem daqui que eu tô usando, que seria o personagem principal do jogo, né? Ele... O nome dele é Carl, né? Como você já pôde perceber. É... Ele é um Jedi, tá? E... 23 minutos. Então, ele é um Jedi e... Parece que... Um grupo de Jedi traidores, eles resolveram destruir toda a ordem do Jedi. E esse daí, praticamente, foi o único Jedi do bem que sobrou. E ele sobrevive trabalhando como uma pessoa normal do universo desse mundo, sabe? Enfim? 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 A necessidade de voltar a lutar. Para poder tentar salvar a ordem Jedi. Enfim! 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 Que o meu personagem no momento tá sonhando, sabe? Acho que ele bateu ali na cadeira ali e desmaiou. A porta trancou. Eita. Sério? Os dados móveis teus deu bug? Mas por que isso? Ah, e outra tá, Fox. O Caio pediu pra poder botar no modo hard do jogo. No modo mestre Jedi. Então, assim... Ele vai tá bem mais difícil do que o normal, sabe? O trem parou. É, aconteceu alguma coisa. Pois é, Pedro, eu também tô precisando ver fones novos pra mim, porque esse daqui já sabe que tá quebrado desde o ano passado. Mas eu quero primeiro comprar um tripé novo pra mim, um webcam, porque esse daqui tá ficando todo desgastado já. Que é aquele problema que onde eu moro é muito perto de praia, né? Aí vai tudo enferrujando, ficando deteriorado, né? Aí eu tô com uma perninha desse tripé aqui que já não tá mais boa, né? Pô, top, da hora, cara. Olha os branquelas. Fox é a maior figura, mano. Voltou, pudinzeira. Misterioso, como é que você tá, cara? Tá tranquilo, mano? Já conhece o mistério? Já conhece o pudim? Já dá e fala na ordem, mano. Procuramos um fugitivo perigoso. Ele não é um anarquista comum, mas um devoto da traiçoeira Ordem Jedi. Não entregar esse traidor pode resultar em uma acusação de sedição. Entregue-se. Com todos os presentes, sofrerão uma execução sumária. Uma vez eu ganhei aqui na live de presente de um viewer meu, na época que eu jatou... Eu acho que ainda na hora de alguém falar. Antes de eu conhecer vocês, logo no meu começo como streamer, tá ligado? Eu gostei pra caramba dos fones da X-Racer. Não só a qualidade de áudio, como o microfone deles. Eu acho muito bom. E o X-Racer tem um valor que tá assim, né? Dentro do meu bolso. Voltou de novo, Pudim. E aí, Pudim, já conhece a história desse jogo, cara? Mano, posso te dar um resumo aqui do que me ensinaram sobre ele agora há pouco. para o Império. A gente é dispensável. Sim. Vocês são. Fala comigo, Mistério. Como é que estão as coisas aí, cara? Tá muito calor onde tu mora? Olha só. Um sabedinho. O meu rio está muito abafado, mano. Eu acho que hoje não vai escapar de cair um pé d'água. Bom, então é assim que ele começa a lutar novamente com o Mungi Gai, né? Agora eu descobri como é que foi isso. Como é que ele lutou para reestabelecer a ordem. Parado, não se mexe. Como chegou aqui? Calma aí. Tem um... Ah, é você! Ouviu nas comunicações? Um Jedi? Fica alerta! Ele não vai passar daqui. É o Veidora, tira nele! Me sentindo jogando... o Fortnite. A vida para matar. Você! Acaba com ele! Ah, eu preciso acertar os caras lá em cima, amor. Eu preciso ir mais para trás. Olha, eu já acertei um. Ah, legal. É só você apertar na hora que a munição volta direto no cara que atirou. Olha, eu acho que segurando o botão para poder esquivar a munição constantemente. Olha, viu? O problema é acertar toda vez na hora, né? Ah, eu tenho que passar...